E aí pessoal, mais uma jogabilidade Mutation Starcraft 2, o Mutation dessa semana vai ser Void Reanimator, quer dizer que vai ter alguns Voids que ele vai estar reanimando os inimigos mortos e o Void Rift que vão aparecer e vão ficar soltando um monte de... Bom, vão ficar desolvando vários inimigos, né? Então a gente vai estar testando aqui no mapa Void Thrashing, o nome do Mutation é Call of the Void. Esse Void Thrashing é um mapa tech rápido, pois vai ter assim vários monstros em que... Eles vão tentar destruir uma base, uma base de terra. Então é um mapa rápido, né? E se você quiser antecipar, se você tiver tropas fortes, você já consegue avançar e destruir o inimigo, né? Mas... Mas se você quiser assim fazer de acordo com o tempo que está no jogo, você consegue fazer tranquilamente, né? Vamos ver se a gente consegue bater o recorde, né? Aí vamos lá, a gente está jogando aqui. Aí o cara... Olá, deve ser um... Alguém aqui da América do Sul, né? O cara falando espanhol comigo. Então com a Zagara, basicamente eu faço o máximo de tropas... O máximo de estruturas possíveis para destruir... Para destravar as tropas... Aí depois que eu completar 14 de peão, eu vou fazer o... A piscininha. Spawning ou alguma coisa assim. É isso aí, a piscininha. Depois eu vou fazer o negócio para fazer os upgrades de arma. Feito isso... Eu espero juntar... 150 de mineral para upar, né? O hatchery. Mas é lógico que a piscininha tem que estar completa. Ah, já sei. Esse aqui vai ser meio chato, porque vai ter aqueles Void Rift. E ele vai ficar soltando vários inimigos. Então é bom eu já começar a antecipar. E fazer algumas tropas. Dime quando vamos. Opa, o cara está falando para falar quando a gente vai. Mas duvido que o cara tem tropa para atacar, né? Odeio quando esses caras ficam enchendo o saco. E não tem tropa para atacar. Eu duvido que esse cara tenha alguma coisa para se defender. Aí eu fiz aqui o segundo hatchery. Já que é mutation, eu vou tentar fazer pelo menos uns 4 hatcheries, né? Que? Se fodeu. Que panaca. O cara... O cara ficou falando quando é que vai e o bestão não consegue nem se segurar, né? Ai, o daqui... O cara é um... O cara é um papo... Um paspalho mesmo. Às vezes dá vontade de mandar esse cara calar a boca, né? Mas... Mas beleza, eu estou fazendo aqui as... As tropas. Deixa eu destruir esses negócios que vai começar a encher o saco, né? Aí, beleza. Aí, eu vou fazer um negócio aqui para destravar as tropas aéreas. Já apareceu um monstro, então eu vou ter que começar a atacar, né? Então, deixa eu fazer aqui os upgrades para os Overlords. Aí, eu também tenho que fazer a base secundária, né? Ah, vamos atacar. Eu não vou nem esperar o cara que... Aí, eu estou com um Zagar, assim... Mas... Eu não vou nem esperar o 쇼 da minha. Quando eu tô com um Zagar, assim... Eu nem... Não consigo me virar tudo sozinho, né? Então... Eu não vou nem pedir ajuda do cara. Você tem um Mineral? Que beleza, que beleza Vou tentar eliminar aqui essa parte, pois é daqui que vai começar a vir inimigos E minha base vai ficar próximo daqui né, então deixa eu fazer a limpa aqui Acaba com esse Void Rift Que beleza Aí vou focar aqui na minha base secundária Só falta o bestão pedir ajuda de novo Não queria isso, como assim? Que bobão, não sabe jogar meu Não, com a Artanis consegue fazer de boa, a Artanis é uma tropa boa Com a Artanis é o top 2 que eu jogo Tem jogo que se eu não consigo com a Zagara eu consigo com o Artanis Aí eu coloquei tranquilo né, tipo pra meio que acalmar o cara Porque também ele não abandonar o jogo né Então vamos tentar finalizar aqui o mais rápido possível Porque acho que esse bobão aí, aí não vai conseguir dar conta do recado né Aí eu vou ajudar esse cara, porque mano, é sério Se bem que vai ter risco de eu perder também a minha base né, mas Mas vamos lá, acho que a gente consegue Um ataque de inimigo na nossa base, mostre-lhe não a misericórdia Aí ele vai colocar os canhão, mas... Vai colocar onde? Vai colocar na entrada da base Ah, mas Void Rift Vamos destruir essas bostas Caramba, e fora que tem um Void Rift bem na minha base né, na minha base secundária Mas vamos destruir aqui, vamos destruindo aqui Vamos, 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 vamos Ah, falei, tá destruindo aqui minha base Ah, caciu, disse Ae, valeu Inútil é minhas tropas chegaram aqui a tempo a gente vai ter que destruirá os próximos pode pode alguma coisa vai de trash já era a gente vai ter que atacar pois ele começou a cuspir esses tiro então temos que atacar então deixa eu avançar aqui com as minhas tropas vou ativar aqui o intense frenzy né encarregue delas de fez tá bom ele vai defender tá bom né agora consegui dar a conta do recado usei aqui o especial né de tropas aéreas que vem do espaço então tá tá de boa tá tranquilo e aí esse cara fala demais é deixar tá aqui pra fazer a limpa né se eu não consegui destruir né um inimigo né na missão secundária e vem pra cá. Então eu já vou fazer aqui a limpa. Opa, tem um Void alguma coisa. Void Rift. Então vamos fazer a limpa também. Que mais? Ah, deixa eu colocar uns 3 Overload. Eu vou converter eles pra poder fazer o Detector. É, o bicho também é cagão, não fez a expansão da base. Caramba. Deixa eu destruir aqui os Void Rifts. Nossas forças têm encontrado o inimigo em combate. Nesse lugar. Não tem suficiente Minerais. Nossas bases de alias estão atrasadas. Nossas forças estão under ataque. Aí tem outros 2 Void Rifts. Cara, deixa eu fazer aqui mais tropas. Eu vou atacar lá em cima. e depois eu ataco os outros soldados. Outras tropas. Vou colocar algumas defesinhas aqui só pra falar que tem. É um negócio pra retardar. Então esse aqui é a minha defesa padrão. Destruir esse Void Rifts também. Então por enquanto tá sendo de boas né, com as agarras sim, cara é suave na nave. Deixa eu vir pra cá. Ai caramba. Pô, esses bichos são muito tontos. Venha, venha. Enquanto isso eu deixo fazer aqui alguns upgrades de arma. Já quem é que tá atacando aqui, meu? Ah, me falta gás. Gás. É gente, realmente eu tô pensando né, será que eu compro o personagem The Hacker? Pois cara, eu parei de jogar o Starcraft né. Então eu não vi mais assim graça. Então eu não sei se eu gasto aqui dinheiro pra comprar o The Hacker só por gravar. Pois visualização também não tem. Então cara não sei se eu acabei comprando ou não. tá, vamos lá. Estamos destruindo aqui os inimigos os Void Thrasher A gente já atingiu o máximo de tropas. Eu vou aproveitar aqui pra fazer a missão secundária vai aparecer aqui um mega robô. Ah, foge não, foge não. Caciu disso. É. Cara, eu perdi os meus overlords, então vou ter que fazer mais aqui converter alguns deixa eu destruir esses Void Rifts e fazer a missão secundária É, vamos matar aqui de vez, né esse robô foi fácil foi de boas não, muito tarde muito tarde vamos destruir aqui os inimigos que estão vindo pra nossa base fazer aqui alguns upgrades de arma e de defesa realmente zerg assim é bom por causa disso né esse ataque de enxame aí fica bem legal aí só vou assim fazer alguns upgrades aqui ah, mano o cara vai avançar e aí o bicho avançou aqui sozinho mas é um palhaço mesmo não a tropa dele não vai nem aguentar ah, mas vamos avançar né só pra o monstro ele nem surgiu né mas vamos terminar logo porque já tem muito saco então vamos finalizar aqui matar aqui esses void threshers aí você avançando um pouco mais pra dentro tem uma base inimiga né mas vamos ver se a gente consegue vamos vamos ah, não deu então é basicamente isso espero que vocês gostem dessa gameplay deixe seu like comente compartilhe e se inscreva no canal valeu